São dois irmãos que estão aterrissando o avião da lomba aeróbica pelo Brasil. E agora aqui no Planeta vamos curtir Chacabu! Marcelo e Ney, o Senhor e o Sibeli são as dançarinas. Não adianta fugir, não adianta responder, eu sinto seu cheiro, mas que sensação, é uma tentação. Tô lá pra lá e vem pra cá, vai na frente, eu vou atrás, vou decolar nesse avião. Tô lá pra lá e vem pra cá, vai na frente, eu vou atrás, vou decolar nesse avião. Avião! Vou ali a balança, tem que ir pra jantar, só me desce a corte, aumenta a minha pressão e a galera canta. O S10, o S10, o S10, o S10. A brilha, a brilha, o S10, o S10, o S10, o S10. Desce, desce a mim, vou te pegar, vai, tu! Vou te pegar, vai, tu! Vou te pegar, vai, tu! Tu vai pra lá e vem pra cá, vai na frente, eu vou lá pra decolar nesse avião. Tu vai pra lá e vem pra cá, vai na frente, eu vou lá pra decolar nesse avião. Avião! O avião a lançar, tem que ir mais lancar, só me desce a corte, aumenta a minha pressão. E a galera canta o S10, o S10, o S10, o S10. Aqui na minha mão, o S10, o S10, o S10, o S10. Desce avião, vou te chegar, vai, tu! Vou te pegar, vai, tu! Vou te pegar, vai, tu! Planeta Xuxa! E tem gente que tem medo de avião! Que tem de pôr! Que turbina! Eu quero ver se a mioga em meter! Ha, ha! Que turbulência! É o sacode que eu trago! Ha, ha! Oceã, 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 Oceã...